Mãezinha Não sei por que me deixou e foi embora Tenho chorado, tenho sofrido tanto na vida Sinto a minha alma triste e vazia Sem a senhora, mãezinha querida Todos os dias das mães Te vejo somente coberta de pé E o presente que posso te dar São pranto dos olhos, olhando ao céu Mãezinha, eu sei que estás junto de Deus E os carinhos teus jamais eu terei Mãezinha, eu te peço que olhe por mim Até que um dia lá encontrarei Mãezinha, o amor mais puro e mais profundo Que jamais eu encontrarei neste mundo Era o amor do teu coração Mãezinha, eu te peço que nunca me esqueças Pois todas as noites eu faço uma prece Pedindo a tua bênção Mãezinha, eu sei que estás junto de Deus E os carinhos teus jamais eu terei Mãezinha, eu te peço que olhe por mim Até que um dia lá encontrei Saia, eu te peço que o amor do teu coração Obrigado.